O verso 4 diz que os irmãos de José o odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. Há pelo menos três razões para o ódio dos irmãos de José. Primeira, o lugar superior que ele ocupava na afeição do pai. Jacó deu a José uma túnica de grande preço, tal como a usavam comumente pessoas de distinção. Então, isto foi interpretado como outra prova de sua parcialidade e provocou nos irmãos a suspeita de que ele tensionava preterir seus filhos mais velhos e conferir a primogenitura ao filho de Raquel. Os pais podem aqui observar o perigo de estimar, especialmente de manifestar a preferência de um membro da família em detrimento de outros. Segunda razão, de alguma forma, José demonstrou piedade superior. De fato, contar aos irmãos seus sonhos não foi uma boa decisão, pois eles já estavam com raiva dele. Terceira razão, a honra superior que ele recebeu de Deus. Os irmãos claramente entenderam que os sonhos apontavam para um futuro superior de José. Algo que me surpreende na narrativa, neste relato, é o procedimento dos irmãos de José. Eles tinham caráter de assassinos. Eles queriam a destruição da vida de José. Eles tinham procedimentos de pessoas ímpias. Eles se propuseram a estragar os sonhos de José. E, em sua impiedade, nem se deram conta que estavam lutando contra Deus. Eles foram implacáveis na execução de seus planos. Primeiro, o crime foi perpetrado com insolente humilhação. Eles despiram o pobre rapaz de seu bonito casaco. A seguir, o crime foi executado com violenta brutalidade. Eles o lançaram no buraco. Número três, o crime foi executado com implacável crueldade. Eles não prestaram atenção aos seus gritos, às suas súplicas. E, número quatro, o crime foi executado com extraordinária frieza. Tendo feito algo terrível, com indiferença impressionante, se assentaram para fazer um lanche. como quem acaba de fazer um trabalho rotineiro, é importante. Que tipo de pai e mãe você tem sido? Que tipo de irmão ou irmã você tem sido? Pense nisso, por favor. E lembre-se, Deus está com você e Ele quer abençoar você.